Em qualquer momento você, com a cabeça aberta, você tem espaço pra aprender. Exatamente, né? Isso daí mostra, né? Tem quanto tempo o seu canal, Pat? Eu acho que 2017, 18, 19, 20, 21... Vai fazer 4 anos. 4 anos, né? Tem quase 70 mil pessoas, você disse, né? É, 67 mil inscritos. 67 mil inscritos e milhares de pessoas já alcançadas, né? Milhares de pessoas já devem ter falado pra você, como eu comecei aqui na live, que aprendeu a investir por conta sua. Você já pensou que ia chegar nessa proporção ou não? Não, Lu, eu nunca pensei que o canal Petra Sequeira ia tomar a proporção que teve. Porque começou sem pretensão. E no começo eu fui criticado, zoado, porque meu primeiro vídeo ficou porcaria. Então, me falaram, como é que você tem coragem de postar um vídeo desse? Você falaram isso daí? Falaram, falaram. As pessoas vão assistir e vão dar risada de você. E olha que bênção, né? Eu acho que na sua vida toda, pelo que você tá contando aqui, você recebeu muita crítica e não desistiu? Não desistiu. E não desistiu. Então, você foi uma pessoa que recebeu muita crítica, chegou aonde chegou nesse momento aqui, por conta de você ser delegado, você ter uma posição muito importante. e as pessoas ainda criticaram, né? E hoje em dia, essas pessoas que criticam, Petra, você já viu alguma delas ou não? Porque a maioria é hater, né? Aparece toda hora. O que mais tem na internet são haters. Sim, as críticas às vezes vêm da própria pessoa próxima de você, amigos, familiares. Às vezes as pessoas querem te proteger, como eu te falo. É. Ou não tem capacidade de fazer algo, talvez, e te critica pra te desmotivar. Porque às vezes o seu sucesso faz com que a pessoa sinta que ela é um fracassado, ou que ela não tem condições. Então, o sucesso de alguns machucam outros. Exatamente. Então, dói você saber que alguém tá tendo sucesso e você se acomodou e não teve sucesso. E devia ser o contrário. Você devia torcer pro sucesso alheio. Ter uma inveja boa, digamos assim. Falar, quero ser igual aquela pessoa. Quero ser igual ele, né? Igual eu sempre falo, né? Eu converso com a minha esposa e eu sempre falo pra ela. Eu falo, ó, às vezes tem gente com metade do dom que outras pessoas têm, mas a pessoa é tão esforçada, tão esforçada que ela passa essa pessoa, né? Essas pessoas que têm dom. Você pega aí, vai, se você for pegar no futebol. O Cristiano Ronaldo, ele é tão esforçado que ele já tem o dom e ele consegue ser muito esforçado, ele consegue ter resultados que muitas pessoas não teriam, né? E eu acho que em tudo na nossa vida é baseado em algumas coisas, né? Constância, se a pessoa é constante, se a pessoa é esforçada, né? Tem que ter o esforço e a constância. A pessoa tem que ser esforçada e tem que fazer sempre, aprendendo, né? Porque a prática leva à perfeição. E eu acho que aconteceu com você também. No primeiro vídeo que eu comecei a gravar, eu não conseguia falar um A. Não conseguia... Meu, eu fiquei lá... Isso daí há uns anos, há uns três anos atrás, dois anos, eu acho, atrás que eu fui gravar o meu primeiro vídeo, não saía pet também. Eu começava a gravar, errava. Começava a gravar, errava. Começava a gravar, começava a suar. Começava a passar mal, né? Mas o esforço foi tanto que hoje eu já tenho quase 400 vídeos no YouTube. Eu estou arredondando também um pouquinho mais aqui. Mas já tem 300 e poucos vídeos postados no YouTube aí. E eu ainda não estou bom, mas eu estou procurando me aperfeiçoar, né? E o que eu vejo em você é muito legal, muito bom trazer para as pessoas aqui, né? Porque muita gente vai gravar um vídeo, vai começar alguma coisa, é criticado e já desiste. A maioria das pessoas é assim, né? E isso é triste, porque tem um monte de pessoa que poderia estar fazendo sucesso aí, vivendo disso já, mas a pessoa não vive disso porque a pessoa não aguenta críticas, né? É, isso é verdade, Luan. A gente ouve muitas pessoas de sucesso, mas a gente não sabe às vezes o que tem por trás daquilo. Porque as pessoas que estão nos assistindo aqui estão vendo o palco. Estão vendo aqui o estúdio, bonito, montado. Mas não sabe quanto empenho você teve para montar um estúdio, para convidar alguém, para chegar onde você chegou. E se você começa a olhar só para as críticas, você não faz nada. Por quê? Porque quem constrói vai errar. É. E quanto mais você errar, mais você aprende e mais você sabe que está no caminho. Porque só não erra quem não faz. Exatamente, né? Tem até uma frase que é bem bacana, que eu não sei de quem é que é essa frase, mas ele fala assim, você não quer receber crítica, apenas não faça nada, né? Porque crítica realmente você vai receber sempre, né? O pessoal vai falar assim, a televisão ficou preta, porque acabou de ficar preta agora, a mesa está torta, aconteceu tal coisa. Mas se a gente não fizer aqui, não começar, realmente a gente não vai saber, né? Porque você só vai arrumar o barco quando o barco estiver na água já andando, aí você vai arrumando e tudo. E aí E aí